Porra Daniel, todo final de semana é a mesma coisa Se você não assiste, só volta na segunda, não manda uma mensagem Com o Conhão, com o ZL, com o Matheus Não insistir na Norte não, pra ter que ver o que é a verdade O esculacho que ela falou foi muito forte pro meu ouvido Capageste, tu merece isso Capageste, tu merece isso As putas da favela que não querem compromisso Capageste, tu merece isso Capageste, tu merece isso Vou ser sincero com você já que tá tudo acabado Eu tô soterrado, eu fui um péssimo namorado Eu tô soterrado, eu não te aceite pra sofrer Não te dei valor, mas vou te explicar o porquê Eu não te amo, eu não te amo Eu amo essas piranha que vive me ligando Só pra me avisar que a cesta tá chegando Eu amo essas piranha que vive me ligando Só pra me avisar que a cesta tá chegando Elas tão ligando, tão me avisando Tão me avisando que a cesta tá chegando Elas tão ligando, tão me avisando Tão me avisando que a cesta tá chegando Vagabundo, safado, só quer comer minha filha Alexandre Borges Só pra me avisar que a cesta tá chegando Elas tão ligando, tão me avisando Tão me avisando que a cesta tá chegando Elas tão ligando, tão me avisando, tão me avisando que a sexta tá chegando Bota, o bagulho da teca, esse é o mano DJ Daniel Esse é o DJ Daniel, tipo o Ruka LL, coisa paela de novo Eia do Flamengo, quem diria hein Só couro, só couro de água só Esse é o mano Matheus Henrique Mas o pessoal tem que vergon storm Eia do Flamengo, tem que vergon